É, seus parodianos. Então vamos para mais um vídeo aqui do canal Paródia Gosto. Ai, Maria, não aguento! Ministros André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, tomam posse hoje nos Ministérios do Esporte e também de Portos e Aeroportos. E em relação aos esportes, Amanda, uma passa turbinada, também Portos e Aeroportos, só que é o que tudo indica, a reforma ministerial não parou por aí. Não parou por aí e ainda não aplacou todo o apetite do centrão. Então, calma. Não dá para começar o JN de hoje sem pedir calma. Ainda tem muita coisa por vir. Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando que vai acontecer. Não! Não, poço! Não! Não! Falou do apetite do centrão. Ainda tem muita coisa por vir. Só para citar alguns cargos que estão em disputa. Caixa Econômica Federal. Com distribuição de renda e de riqueza. O presidente Lula quis deixar para depois, principalmente para uma disputa nos bastidores do PP, que é não apenas o comando da Caixa Econômica, possivelmente indicando Margareth, deputada Margareth Coelho. Ela foi deputada federal, foi vice-governadora do Piauí. Estou concordando com você. Então, é uma intelectual. O intelectual? Sim, é uma pessoa preparada. É uma pessoa muito preparada. Não digo que ela não seja, mas é que assim, para tocar uma presidência de um banco, o cara tem que ser do setor. Tem muitos, os bancos geralmente, eles têm até exigências de estar 10 anos exercendo a mesma função em outro banco. Tem que ter uma noção de sistema financeiro. Então, assim, o que me preocupa e que os próprios técnicos da Caixa colocaram é que ela não tem esse preparo financeiro. ... nos bastidores do PP, que é não apenas o comando da Caixa Econômica, possivelmente indicando Margareth, deputada Margareth Coelho, como que é também as vice-presidências. Gerar renda e distribuir essa renda. ... e esses, obviamente, são cargos disputados por vários partidos, inclusive pelo próprio PP. Há pontos muito sensíveis nisso. Também tem a Funasa, que é disputada por PSD e republicano. ... e tem uma briga aí. E mesmo no Ministério dos Esportes e do Turismo, eles estão tentando arrancar um naco maior, porque agora, que já são ministérios comandados pelo Centrão, eles precisam ter dinheiro, recursos, verbas, capilaridade. Gerar renda e distribuir essa renda. Não tem isso. Mas pode ter certeza, no nosso governo, a vida vai melhorar. Esse meu boy é demais! Então, eles querem um naco daquela MP das Apostas Esportivas, que inclusive deve ser aprovada, acho que é hoje, né, que vai ser votada. Tinha um pedido de urgência, né, um PL das Apostas Esportivas, tinha um pedido de urgência. Deve ser votado e aí o Ministério dos Esportes vai ficar com um naco disso, acho que subiu de 3% para 4%. As verbas que serão, os recursos serão arrecadados, os bilhões que serão arrecadados com apostas esportivas vai irrigar esse Ministério. E o Ministério do Turismo também quis uma participação no bolo. Então, veja que agora o Centrão, é como se tivessem dado os instrumentos para o Centrão começar a operar, mas agora eles precisam de verbas, precisam de recursos e precisam de mais instrumentos, precisam das autarquias, das estatais. E aí que entram, Caixa Econômica Federal, FUNASA, esse jogo ainda não está jogado. Mas agora com o terceiro mandato do presidente Lula, o Brasil está de volta. Acho que está de volta do melhor jeito, nós vamos fazer mais e melhor. A gente vai fazer uma pausa, porque é muita informação. E como o Brasil dá certo? Não. Eu ouso dizer a vocês, né, qual o ministro nosso não corresponde para com os anseios de vocês. Todos foram escolhidos por critérios técnicos, como por exemplo, o Tarcísio, da infraestrutura, que terminará esse ano com investimentos da assistência privada de mais de um trilhão de reais. Vocês sabem que eu não sou de fazer bravata, eu não sou de rasgar nota de 10, não sou de dizer coisas que eu não acredito, mas não terá teto de gasto em lei no nosso país. Soltaram uma criatura que teremos há mais de 3 mil anos. Temos um problema sério. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. Vai dar merda. O mercado de petróleo lá fora está subindo, então vai ser um bom teste para o governo como é que ele vai agora adotar a sua política de preço, a nova política de preço. Será que ele vai repassar isso para o consumidor ou não? Ele vai segurar esta alta. A gente sabe que segurando essa alta também tem impactos no resultado da Petrobras. Enfim, a gente já viu esse filme antes. Vira tudo para a direita, esquibordo! Repita! Vira tudo para a direita, esquibordo! O retorno da múmia. Por que que toda hora as pessoas falam, é preciso, é preciso, sabe, conta gasto? O retorno da múmia em domingo maior. Muito obrigado, parodianos, por você chegar até aqui, o finalzinho do vídeo. Que comente, porque aqui o seu comentário é muito importante. Fui! Até o próximo vídeo. Música 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 Música